A CIDADE NO BRASIL 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 Lembrai-vos que eu adverti Orai e vigiai que ninguém vos engane Porque muitos virão em meu nome Mateus 24, versículos 5 e 24 E os lobos em pele de ovelha Vieram em meu nome antigo Jesus Enganaram, fizeram prodígios E com fruto da delitosa chantagem do dízimo E a venda de falsos sacramentos Adquiriram emissoras de rádio e televisão E para diferenciar-me deles Meu pai me reenviou com um nome novo Como está previsto em Apocalipse 3, versículo 12 Inri Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz I-N-R-I Inri, o nome que Pilatos escreveu Acima da minha cabeça quando eu agonizava na cruz Quando cuspiam no meu rosto Quando me humilhavam Quando se cumpriam as escrituras Inri é o nome que custou o preço do sangue Guardai-o em vossas cabeças E sereis fortes e felizes, meus filhos Meu coração bate forte De amor por todos vós Eu sou o libertador Voltei a este mundo para libertar o meu povo Dos júguros falsos religiosos Dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira Amo a liberdade Por isso deixo-o livre dos seres que amo Se voltam, é porque me reconheceram E são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo Se vedas em mim, alguma coisa Ou ato aparentemente faltoso e injustificável O erro não está em mim É sem a maldosa ótica de vossa visão Em mim não pode haver erro Porque sou puro E vim sem livre arbítrio a este mundo Só para executar a vontade do ser supremo e perfeito Que me rendeu E quando sai julgar-me Estarei sendo julgado por ele Benditos são os olhos que me veem E veem quem sou Benditos são os ouvidos que me ouvem E me reconhecem pela minha voz Bem-aventurado sois vós Vós que me escutais Porque eu sou um falho Que eu escutais do meu Pai Que é em mim Quero explicar uma coisa Para aqueles que estão chegando agora Que sempre sou o áudio Pois é Tinha que ter treinado antes Então agora vai ter antes de entrar no ar Vocês pegam Façam um treinamentozinho aqui Para que o áudio fique bom Bem, meus filhos Por isso que isso aqui ao vivo é assim mesmo Sempre pode surgir alguma mosca na sopa da gente Não é, meu amigo? Não temos que Mas depois eu vou logo para as perguntas Outro dia, para quem interromper Eu não posso falar Enquanto que tem algum movimento Que se estou numa praça pública Ou numa televisão Daí eu ignoro tudo e todos Que possam fazer movimento Mas aqui como está sob minha regência Minha responsabilidade Eu não posso permitir que algo saia fora do meu esquema Porque essa é a ordem que eu tenho Do meu pai, Senhor e Deus Tenho toda a minha paz Começamos então as perguntas Primeira pergunta de Newton Luceno Mestre Inri, quem seria o anticristo que fala o apocalipse? É uma pessoa ou uma grande organização? O anticristo, hoje, ele é tanto genérico quanto titular, quanto uno Tem o anticristo, uno Que se divide em muitas facções E se torna um só Que são todos aqueles que professam qualquer doutrina Qualquer coisa Ou qualquer política Qualquer voz Contra o filho do homem que vos fala Contra Cristo Esses são os anticristos globais Agora tem o anticristo individual Que grita nas ruas Ou em qualquer lugar Dizendo que eu sou isso Que eu sou aquilo São os anticristos genéricos Que surgem todos os dias Cada momento aparece algum aí Em algum lugar Nas casas Eu recebo pela internet Informações assim Absurdas Incríveis De que se cumpre rigorosamente O que eu falei em dois mil anos Em Mateus 10, versículo 34 a 40 Que eu vim a separar Mãe da filha Nora da sogra E que os inimigos Dos que crescem em mim Sejam seus próprios parentes E eu estou agora A explicar Por que da separação Porque quem ama as trevas Não pode suportar a luz Então quando numa família Alguém vê a luz E o ideal seria Que quem visse a luz Não falasse Até adquirir estrutura Até ter segurança Ter autoridade para falar Mas não aguenta Logo que vê quem sou Logo fica dizendo Olha ele é o Cristo E ainda aí os parentes Que são encabrestados Não importa que tipo de cabresto Se cabresto da idolatria Se cabresto de evangelho Encabrestados Se exaltam o demônio Então se manifesta E dá aquelas brigas Aquelas discussões E se cumpre Que eu falei em dois mil anos Que eu já sabia que ia ser assim Que quando eu voltasse Ia haver a separação Tanto é É claro que aqueles Que são Contra esse texto bíblico São aqueles Que eu não devia nem dizer Se cristão Porque também eu disse Que eu vinha separar Além de dizer Que eu vinha separar Mateus 10 Versículo 34 Também disse que eu viria Pegar um Um seria tomado E o outro seria deixado E também disse Não que nem um será tomado E o outro será deixado Está lá na Bíblia Então e por que Um será tomado E o outro será deixado Porque aqueles Que preferem as trevas Eu não quero comigo Eu só aceito Aqueles que amam a luz Eu estou aqui Pelos descontentes E os descontentes Não gostam das trevas E eu também disse Que quem não é comigo É contra mim É radicalmente contra mim Sem quem não é comigo E quem não junta comigo Espalha Eu falei Porque aquele que não é comigo Que é contra mim É homem que espalha Se eu dou acesso a ele Se eu deixo ele falar Com os meus filhos Ele vai sempre tentar Ele vai sempre tentar Emmenar ele alguma coisa Então nós sabemos disso Estou me referindo A uma notícia Que eu recebi Do Mato Grosso Essa semana mesmo Do Mato Grosso do Sul De pessoas que estão lá Obedecendo o cabresto E tentando impedir E a pessoa que está Sendo instruída Que está Digamos assim Enxergando quem sou Está sendo obrigada Às vezes De até De se separar da família Por quê? Aí dizem Ah o Inri é um separador Não O Inri Eu sou a luz do mundo Como eu já disse Eu não repito A verdade é a vida Eu sou o caminho Ninguém vem É meu pai Se não por mim Então eu venho trazer a luz Agora quem prefere As trevas Quem prefere pegar Pasta no guete E passar no cabrejo Assim E guardar o cabresto Bem apurrado Na cabeça Então Seja um cabresto De idolatria Seja um cabresto De evalência Então fica com o cabresto Só que eles não se conformam Eles gruem e latem Contra o Filho de Deus E não aceitam o respeito Não respeitam o direito A liberdade consciencial Ai como seria bom Sem cada família Assim como o Brasil Assim como o Brasil Tem várias religiões Várias correntes De pensamentos Se dentro de cada família Cada um respeitasse o outro Quando seria bom Né meus filhos Seria uma maravilha Se tu respeitasse Eu prefiro comer peixe E você prefere comer só carne Eu respeito o teu direito Comer carne E eu como peixe Sem te obrigar a comer peixe Eu prefiro comer verdura E tu preferes comer Tem até uma piada Tem até uma piada De um ancião Que vendo o netinho Se deleitar Comendo caviar E ela comendo Já por causa Da idade avançada E já fora da normalidade Comendo o conteúdo intestinal E diz pro netinho assim Pô meu netinho Cada um Cada um tem um gosto O gosto não se discute Ela diz pro netinho Entenderam? É uma piada Que é a mesma coisa É a mesma coisa Na vida real No dia a dia Poxa Não é bonito Se tu gosta de uma coisa Tu respeitar Que o outro gosta de outra Essa é a base fundamental Inclusive da democracia É a base fundamental Da convivência Entre os humanos Não Tem certos países Que obrigam a pessoa Querem converter Pra religião E o que é religião Meus filhos Se Deus é onipresente E é onipresente Sim E até o fim dos meus dias Eu provarei sempre Que ele é onipresente Porque ele vivifica Cada célula do vosso corpo E cada partícula De vossa sangue Logo ele é onipresente Então ele sendo onipresente Ninguém pode se afastar dele Nem na hora de cometer um delito Logo ninguém conseguindo Fugir de Deus Não é uma potência Alguma engravatada Dizendo Eu vou religar Com Deus A palavra religião Vem de religar Ele é do latim Então Eu não sou religioso Eu estou aqui Eu sou filósofo Educador de almas Estou aqui para educar Instruir as almas Que queiram Conhecer a verdade Como eu disse Há dois mil anos Conheceis a verdade E a verdade Eu vou tornar livres Essa é a minha missão Então eu quero deixar bem claro Nas casas Nas famílias Porque primeiro Eu tenho a dizer Para as pessoas Quando alguém vê quem eu sou Eu tenho a dizer Eu não quero Quem tem religião Você está satisfeito Com a sua religião Fique muito feliz Seja fiel A palavra fiel Quer dizer Você tem que criar A tua religião Não pode mudar Eu sou o primeiro A dizer Não mude A tua religião Fique nela Porque eu não quero Ninguém aqui Me seguindo Que gosta da religião Eu estou pelos descontentes Aqui na terra Meus filhos Descontentes Se você está contente Com o sistema político Universal Se você está contente Com as leis invertidas Com o muro de cabeça Para baixo Desfrute Faça bom proveito Agora eu estou aqui Sobre futebol Eu me dou bem Com todos os Corintianos Que cruzaram O meu caminho Palmeirense Flamenguista Porque eu sou Queiro ou não Por todos Eu até faço Uma brincadeira Às vezes E digo assim Se eu tivesse Recursos pecuniários Eu compraria 22 bolas Daria uma Para caramba Para não ver Minhas filhinhas Se debatendo Correndo Todos atrás De uma bola só Daria uma Para caramba De um dele Mas eu compreendo Esporte E sei Que quando não É violenta É salutar E eu Na luz De meu pai Queimia Eu amo Todos De todos os times Agora O que eu acho Muito absurdo É Matar Por causa do futebol É brigar É usar Violência Por causa do futebol E deixa de ser Esporte Meus filhos Recomendo Que sigam Para assistir Uma partida De futebol Com a alma limpa Com o coração puro Sem ódio Sem Disputa Física O futebol Tinha que ser Um esporte Agradável Não Não é Um Os jogadores De futebol Não são De gladiadores Sabe Meus filhos Essa semana Eu vi como Estou Por dentro De futebol Eu escutei Uma frase Muito bonita Dita por um jogador Na CB Só que eu não vi Não deu tempo Para pegar o nome dele Ele pronunciou Uma frase Tão interessante Para os dias atuais O locutor Perguntou para ele Escuta Por que que você Não comemora o gol Você fez um gol E não comemorou Por que? Aí ele respondeu Para o locutor Diz que até essa frase Vai ficar para Posteridade no futebol Eu sou Essa é a minha profissão Esse é o meu trabalho Eu fiz o gol Nada mais que minha obrigação Agora eu pergunto O entregador de pizza Quando ele entrega uma pizza Por acaso Ele comemora Não Ele entregou a pizza E pronto Então assim Só eu fiz o gol Que faz parte O locutor ficou Elogiou até E ficou muito interessante Disse que essa frase Vai ser inesquecível E é verdade Porque se ele é bem pago Regiamente pago Ganha um salário Astronômico Por que que ele tem Que ficar comemorando Ainda quando apenas Cumprir o dever dele Que é fazer um gol Eu concordei com ele Prenamente Só que eu não Eu peguei a notícia Atrasada E não pude pegar o nome dele Então as minhas palavras Vandre Gaspar Irre Na sua próxima vinda à Terra Será necessário Que novamente Seja rejeitado Pela sua geração? Sim Necessaríssimo Porque se eu chegar aqui E todos dobrarem o joelho Se eu chegasse agora aqui E todos dobrarem o joelho Meu pai disse isso Lá em Curitiba Quando ainda estava Celiado Lá no Odo Boqueirão E eu disse para ele Por que que tinha que ser assim? Eu perguntei humildemente Daí ele me explicou Por que que eu disse A Luísa Que eu seria rejeitado Por minha geração Como está em Lucas 17, versículo 25 a 35 Ele disse Se eu chegasse aqui E todo mundo O braço e o joelho Como é que eu ia fazer o juízo E saber quem é comigo E quem é contra mim? Como é que eu ia saber Quem obedeceu o falso profeta? Quem é que seguiu O lobo com pele de ovelha? Eu ia pensar Que todos eram meus filhos É Eu não podia fazer Então Os falso profetas Que eu mesmo anunciei Em Mateus 24, versículo 5 e 24 Que eles viriam Em meu nome Antigo Jesus E faziam prodígios Eles vieram Deus permitiu Que eles viessem Para facilitar A minha missão De julgador Para eu poder fazer O juízo E saber distinguir Como está previsto na Bíblia Separar as ovelhas Das cabras Nada contra as cabras E sim Simbolicamente Que as ovelhas São os que Seguem o cordeiro E as cabras Simbolicamente Seguem Outro lado Então Eu vou lhes relatar Um fato Que aconteceu no México Já que estamos falando Sobre isto Porque da Reprovação Então no México Eu tive uma amizade Uma pessoa muito querida Que me levou A conhecer A cidade do México Nas horas de folga Dele me levava A meu cicerone Ele era Intitulado lá no México Como padre camacho Quer dizer Padre Com referência Ao posto dele na igreja Ele era confessor Da igreja Nossa Senhora De Guadalupe A igreja A basílica De Guadalupe Então ele pegou Me contou Uma coisa Uma história Muito engraçada Inclusive Que aconteceu com ele Por que De castigo Colocaram ele Como confessor Que ele Na cidade dele Ele era vigário De uma paróquia E ele me mostrou Jornais A época Revistas E que na cidade dele A princípio No final Não esqueci Que eu vou explicar Por que Que eu estou falando Desse camacho Padre camacho Que Deus o tem Em sua santa paz Ele era de idade Mas eu vou explicar Por que No final Que é por causa Desse assunto De reprovação Lembrai-vos Então voltando A ele Ele me contou Que um dia Ele cansado Já de ver Sembra-tele-rito Ele resolveu Inovar Então na paróquia dele Do lado Do altar Tinha uma estátua Do tamanho Família Do meu tamanho Pregado na cruz E um belo dia Ele resolveu Inovar E removeu A estátua E guardou Foi o maior escândalo Na hora da missa Veio O O O O O O O O Cristo Canso De ficar Na cruz E foi Embora Daí o bispo Da época Ficou Quem quiser Pode pesquisar Isso existe Isso aconteceu Então tem revistas Da época Lá nos anos 80 E daí Ele pegou E passaram o tempo O bispo Ele puxou A orelha dele E disse Depois que a mídia Fez o escândalo Diz que ele tinha Que recolocar Na cruz A estátua Daí na calada Da noite Ele colocou De volta A estátua Na cruz Daí mesmo Ficou pior Que eu sou neto Daí Quando o povo Chegou Ele voltou Então É ele voltou O bispo Disse Que ele tinha Que voltar Voltou Daí Foi que eles De castigo Transferiram Ele Para a basílica De Guadalupe E ele Virou confessor Eles falam Que quando a pessoa Ficava de castigo Ele se colocava Como confessor Então ele me levou Lá Foi no México O único sacerdote Que ficou Meu cicerone Lá Tomava bênção Em tudo Até Ele disse Para mim Assim Que quando ele Como confessor Me fazia uma pergunta Para ele Assim Escuta Padre Peguei Peguei Esse Esse pecado Depois de Dar a penitência Ele Absorvia O penitente Daí eu falei Para ele Meu filho Então Tu vais ficar Com o débito Carmático Do penitente Se tu absorves Com que autoridade Tu absorves Não Então Não vou mais absorver Em nome de Jesus Tá bom Porque daí Não me atinge Porque afinal de contas Meu nome novo É Ingrid Muito bem Então Só para finalizar Para compreender Por que Que eu introduzi Essa lembrança Desse Inesquecível Filho Que me reconheceu Publicamente Ele pegou Um dia Me levou Na paróquia Onde ela era Outrora Padreco E ele disse Que eu queria Que os fiéis dele Me conhecessem Reunidos todos No salão paroquial Quando eu cheguei Ele disse assim Nosso Senhor Jesus Acreditem Se quiser Todos dobraram O joelho Por que Porque ele Disse que eu era Olha só Meus filhos Eu compreendi Por que Os católicos Geralmente me odeiam Porque o Padreco Diz que eu não sou Daí me odeia Se ele diz que eu sou Então eles creem No sacerdote E não no filho de Deus E por isso Que eu sempre digo E reitero uma vez mais Que eu estou aqui Pelos descontentes E pelos que Deus Dá a revelação Quem sou E não pelos que Meramente creem Que podem Crer de manhã E de tarde Descrever Então eu contei Essa história Para todos Que aconteceu lá no México Se alguém quiser pesquisar Eu estive no México Nos anos 80 No começo do ano 80 E essa história Deve ter acontecido Se eu não me equivoco Em 79 Em 78 Por aí Porque eu já estava De castigo Bom E um dia desses No outro programa Se me lembrarem Contarei umas experiências Que eu tive Também no México Em Guadalajara Onde me convidaram Insistentemente Para proferir um sermão Num grande templo Dos evangelhos Se um dia Me lembrar Se alguém cobrar Eu lembrei de falar Daí explicarei O que aconteceu E também Quando a última vez Entrei num templo De evangelho Na ilha da Córsica Em Ajaccio Na França E daí eu decidi Que eu nunca mais Aceitaria esses convites Num outro programa Se alguém lembrar Eu explicarei tudo Tenham todas A minha paz Robson Deus Deus seria um ET? Existe vida Em outro planeta? Deus não pode Não seria Não é Não pode ser um ET Porque ele é Onde que sinta Onde que é Onde que é Onde que é Onde que é presente Ele está em todos os lugares E um ET seria Uma entidade individual Entende? E há quem pense Que eu sou um ET Por que eu não sou Desse mundo? Dá pra aceitar Essa realidade Mas meu corpo Recolhi aqui na mão interna Mas ET É um termo Que hoje em dia É muito usado Para vender livros Livros com ET E alimentado Pela mídia mundial Entende? E Ará acha Um boneco ali Por um tempo Alimenta O imaginário social O imaginário popular Que aquilo ali é um ET Aí depois a ciência Mostra que não era E assim por diante Vem de séculos Já é isso aí Então na verdade Meus filhos Deus é o meu presente Por isso que existe sim Vida em todos os planetas Em todos os planetas Tem vida Por causa que Deus É o meu presente Ele é o Senhor da vida Agora terá que os meus filhos Só tem aqui no planeta Terra Entende? Então não adianta imaginar Fantasiar Entende? Na verdade Esses objetos Chamados ovnis Objetos não identificados São feitos por seres humanos Inteligentes E são Aparelhos de espionagem Se querem saber Por instante Cada um Pensa o que quiser Esta é a conclusão Que eu tenho E que até agora Ninguém pode Contradizermos Em todos A minha parte Viceneu Como devemos proceder Para expulsar um demônio Se presenciarmos Alguma situação De possessão Pode falar um pouco Sobre a passagem Do endemoniado Que vivia em cemitérios E que o demônio Pediu para ser expulso Para os portos Se alguém tentar Expulsar um demônio Diretamente Vai estabelecer Uma simbiose com ele Ele vai pular Da cabeça Que ele está Para a cabeça Do que tentou expulsar Porque só Com o poder de Deus Se pode expulsar Demônio Tem muitos Que eu já vi Tentar me expulsar Os chamados Esoteristas E se tornam demônios Só que eles não percebem Isso Se acham inspirados Se acham Deuses Quando essa é Uma força maligna Sobre o corpo deles Que não podem ver Não são bidentes Para ver que o demônio Pulou de lá para cá Que o demônio Ele pode pular De um corpo para o outro Quem quiser Compreender melhor Isso Assista ao filme Possuídos Lá Pela primeira vez Na dramaturgia Eu pude ver Que conseguiram Materializar A possessão Um demônio Pulando um corpo para o outro É Possuídos O nome do filme Quem quiser pesquisar Quem quiser pesquisar Procure e veja Que é chocante E depois Se alguém quiser Aprender também Saber o que é Transmigração Em vida Então assista É chocante Tem que ter estômago Para assistir Assista ao filme Chave Mestra Aí vão saber Como é que um espírito De uma pessoa Que ela não quer sair da terra Ela escolhe Um jovem Para transmigrar Para ele ainda Antes de desencarnar E daí ela passa Desinteressante Pelo corpo dela Fica só no corpo Daquele jovem E a pessoa O jovem Fica com aquela Coisa Sobria Agora tem que ter estômago Até bom orar antes Porque esses dois filmes Tem que ter Muita 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 equilíbrio Para assistir Tá meus filhos Mas é a realidade É o que A dramaturgia A arte É uma benção divina É claro Também é usada Às vezes para o mal Mas os artistas Eles são Quando são verdadeiramente Artistas São inspirados Os dramaturgos Os escritores Que escrevem Inspirados Eles conseguem Às vezes Transferir Na dramaturgia A vida real Muito chocado Para não confundir Com ficção Também que é outra coisa Que também é muito importante Para despertar os neurônios Mas Esses dois filmes Que eu estou falando São filmes Que retratam O que acontece Na vida real Que eu já testemunhei Em dois continentes É a realidade Em toda a minha parte Gabriel Por que você não come carne? Porque Meu pai me deu consciência De que Quando O animal É sacrificado Ele Transmite Na carne Na hora da agonia Da morte Aquela energia Negativa Que produz A ansiedade No indivíduo Por isso que eu não come carne Se o animal Não fosse animado Pelo sopro divino Então daí Ele não teria Aquela agonia Não teria Que transmitir A agonia Do passamento Na hora De sair o espírito Do corpo Claro que os ignorantes Acham que Cachorro Vaca Cavalo Galinha Não tem espírito Mas tem São todos animados Pelo sopro divino Já o peixe Não tem espírito Então não tem Aquela agonia Agora já se comer Um animal Que vive na terra E na água Tipo um golfinho Aí já tem agonia Não se pode comer Peixe Porque Tão somente Ele não tem A agonia Do passamento Claro Igual que uma árvore Também sofre Uma planta Quando tu corta O peixe Sofre o corte Mas não é aquela Agonia Do passamento Por ocasião Do desacoplamento Do espírito Assim como Quando uma Criança nasce Ela chora Na hora Do acoplamento Assim também Na hora Do passamento Tem aquela Agonia Tem todas A minha paz Qualquer dúvida Me pergunte Pessoal Vamos para um breve Intervalo E já voltamos Voltando pessoal E a próxima Pergunta é de Robson Inri O senhor já foi Perseguido Por pessoas De outras religiões Bem Esta pergunta Gera A explicação Que eu disse Que ia dar Quando alguém Me perguntasse Sobre o que aconteceu Nos templos evangélicos Porque de vez em quando Alguém diz Ah Yuri Por que você não vai lá Na minha igreja Ah Yuri Por que tu Meu pastor Que tu Vais lá Na minha igreja Um sermão Então eu vou lhes Relatar o que aconteceu Em Guadalajara E por último Ainda antes Responder a pergunta Se me faça Eu lembro Que tem que responder O que aconteceu Finalmente Para fechar Lá em Ajaccio Na França Na ilha da Córdoba Em Guadalajara Eu estava Num restaurante Eu hospedava Num hotel Falando Nas mídias E aparecia Toda vez o garçom Que vinha me servir Insistia Ah mas Eu queria que o senhor Fosse na minha igreja Se eu precisar ver Nascer Unem 5 mil pessoas A minha igreja Eu tenho certeza Que o senhor Fosse lá O povo ia amar Eu tenho falado Que o senhor Está aqui E eles queriam Que o senhor Fosse lá Queriam conhecer O pessoal Eles queriam Lhe escutar Aí eu Fui uns 3 dias Seguidos Ele falava Até que Eu não vou Em religião Nenhuma Em igreja Nenhuma Porque tem Uma opinião Diferente Eu ensino O ser humano A orar No quarto A porta Fechada Como o ensinero Em Milano Mateus 6 Versículo 6 Mas ele insistia E daí ele dizia assim Então tá Eu vou na tua igreja Até para parar Para ele não pensar Que eu estava com medo De ir na igreja dele Eu vou numa condição Que o teu chefe lá Venha me convidar Aquele que se diz pastor Ele que vem me convidar Eu vou Ele vier pessoalmente Me buscar Mas eu vou Marco morar Direitinho Eu vou orar Muito bem Ele foi lá Levou a mensagem E o pastor dele Vem me buscar Então Vejam bem Minhas filhas Claro que ele anunciou Que ia trazer alguém lá Claro que ele pensou Que eu tinha máscara Que ele ia tirar máscara De mim Coisa que eu não tenho Então eu cheguei lá Quando eu entrei Me anunciou Como um profeta brasileiro Aí eu comecei a parar Olhei assim Tem uma espécie de púlpito E tinha atrás Uma espécie de altar Onde está escrito Sim Só Jeová Eu pensei Puxa Pelo menos aqui Não tem nenhuma estátua E o povo todo Me olhando Quando cheguei Cinco mil pessoas Da Álvaro É um templo grande Daí eu comecei a falar Comecei Tinha um sistema de som Assim Como um pedestal Daquele com Microfone potente Que eu falava E o templo inteiro Via e escutava Então quando eu Estava lá Pelo sete minutos Da minha oratória Comecei a escutar Prestar bem atenção O que aconteceu Eu comecei a escutar Os murmúrios Como vocês escutaram Algumas pessoas Alguns pessoas Estão meio desmaiando Jesus 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 Assim né E eu continuei Na oratória Quando tiver Ele fala Nesto chega Eu começo Perceber Perceber Porque quem fala Em público Sabe o que eu estou Falando agora Que sons Que estão ali Perto de mim Estavam escutando Que o som Havia que ser Cortado O som saiu Então Daquelas 5 mil pessoas Agora só quem Estava me escutando Seria digamos assim Aquele circuito Aquele circuito Aquela área Em que a minha voz Chegasse Já achei estranho Sentindo o meu corpo A diferença Daí onde mora Vem dois indivíduos Com as botas Com uma espécie de armário Um buraco Uns gorilas E chegaram E simplesmente Fizeram isto Está na hora De salir A hora Está na hora De salir Vem meu amigo Pegaram um braço No outro E me levaram para fora E o povo Eu ia passando E escutava o murmúrio Jesus Jesus Daí eu percebi Que eles pensavam Que eu ia falar E que o povo Não ia ver Quem sou Daí Pensei Aqui dentro de mim Nunca mais Vou aceitar um convite Deste Porque veja Que o povo Não tem direito De ver Não tem liberdade Porque ele podia Esperar E terminar a minha oratória E pronto Mas e o medo E o medo Que o povo Ia atrás de mim Para fora Então tá Passou isto aí Isso foi Em Guadalhar No México Daí o garçom Quando voltou lá Para me servir De novo Dizendo Você viu Entendeu Agora Por que Que eu Não queria ir Ele compreendeu E diz Que ele não esperava Isso Diz Que aqueles Dois indivíduos Que estavam lá Eram seguranças Da igreja E que foi A direção Que não vai me tirar De lá Perfeito Não entro Nunca mais Num templo Dito Evangelho Em nenhum tempo Porque eu já havia falado No Chile Na Aliança Internacional Nas emissões de rádio E televisão Na universidade Sempre aceitei o convite Agora daí Quando eu cheguei na França Estou usando a terra Que eu já tinha percorrido Quase toda a França Fui de Zavallá Em Ajaccio Eu fui de Marsella Tenho navio Até Ajaccio E Chega a minha Ajaccio Me hospedei Num hotel Olha o nome Do hotel Hotel Fátima Cuja Proprietária No primeiro dia Eu paguei Adiantado Eu andava só Com uma sacola E pagava O meu conto Adiantado Eu não tinha bagagem No dia seguinte Ela pegou E disse Devolveu O que eu paguei Diz que não ia me cobrar O hotel Percebi Que ela Viu quem sou E tinha um parente Dela Que tinha vindo De Montreal Do Canadá Que blasfemou Contra mim Por ironia Que justo depois Que ele blasfemou Contra mim Que ela viu quem sou Isso é incrível Mas então Neste hotel Esse hotel Ficava na frente De uma escola E é óbvio Que eu não ficava Trancado Dentro do hotel Já que eu vinha ali Para fazer Ato de presença Comunicar Com as pessoas Eu só Dei uma descansada Ela vinha tudo Aí não tinha Seguindo Eu fazia Na frente No hotel E as crianças Lá da rua Na escola Me viam E daí Me viam Eu Eu amo as crianças Fui até lá De uma olhada Eles vieram toda Em direção A cerca E daí logo É lógico Que logo Os professores Chamaram eles De volta Só deu tempo De eu fazer assim Foram embora Voltaram Mas daí De tarde As crianças Que eu me refiro Tinha crianças Tinha crianças De 13 14 anos 15 Tinha várias Classes de escola De tarde Vem um grupo De jovens De 4 pessoas Dizendo para mim Eu percebi Que é através Daquela escola Que eu ia terminar Minha missão Em Ajaccio Dizendo para mim Que queriam Que eu fosse Na igreja deles Daí eu relatei A minha experiência Que eu não aceitava Ir Em nenhuma igreja Que eu ia falar Em um meio de comunicação E coisas assim Daí A moça Insistiu muito Mas não A nossa igreja O nome dela É igreja livre Nós Pregamos liberdade E não é uma igreja grande Como tu falaste É uma igreja pequena Meu pai que é pastor Não perca Se ele é pastora E daí Eu Disse Eu prometi Que nunca mais Ia entrar Em um templo evangélico Por isso Que eu prefiro Diga para ele Vem aqui E quer me conhecer Mas eu não vou Daí ela foi lá E voltou de novo E disse Não Mas meu pai Queria tanto Que você viesse aqui Que viesse lá É uma reunião Mais íntima Não tem nada a ver Diz ela Com aquilo que aconteceu No México Daí eu digo Bom Então eu vou Uma última vez Aceitar o convite Do teu genitor Se ele vier me buscar Daí ele veio Veio acompanhado De um outro pastor Então Ele veio Quando eu entrei No carro Eu expliquei para ele Que eu não queria Converter ninguém Que enfim Que eu estava Só cumprindo minha missão Que era falar Sobre a minha missão Não Mas tudo bem Ele é todo simpático Na hora Tudo bem Mas eu notei Quando eu entrei No carro Pelo jeito Que o outro pastor Pegou na Bíblia Nervosamente Eu compreendi Que ele pensava Que ele pensava Que ia poder usar A Bíblia dele Contra mim Obviamente Querendo me enquadrar Em Mateus 24 Versículo 5 É 24 Que só serve para eles Que eles Que vieram em meu nome antigo Jesus Enquanto que eu Vim com nome novo Como está previsto Em Apocalipse 3 Versículo 12 Em nome de meu pai Jamais usei O nome de Jesus Então daí Que o nome antigo Já era Hoje em dia Tem até Capitão Gigolo Tem tudo Quanto é profissão Que é Jesus Então meu pai Mandou com nome antigo Com nome novo Para diferenciar Mas daí Quando cheguei lá No local A princípio Constatei sim Que era um local pequeno Não tinha nem 100 pessoas E que Era uma espécie De elitezinho De estudantes Do Evangelho Daí O nome da igreja Era Igreja Livre Olha só Igreja Evangelica Livre Igreja Evangelica Livre Muito bem Ele tinha até uma placa Eu me posicionei Tinha uma espécie De umas cadeiras Assim Onde eles se sentavam assim Ele tinha a cadeira central Que certamente Era onde sentava o pastor Quando eu não estava lá Que ele recomendou Que eu me sentasse ali E como lá em Ajaxiô Tem um clima tropical Sabe o meu Deus Até comi tangirinha Mexerica lá Que é diferente do restante da França É uma ilha E tem um clima tropical Então naquela hora Estava quente Então eu peguei Era de tarde Quatro horas da tarde Eu peguei meu manto E coloquei em cima da cadeira Onde ele Tinha aquela cadeira E tinha uma mesinha na frente Onde ele sentava Se eu não estivesse lá Ele sentou lá Jumos com os outros Coloquei meu manto ali E comecei a falar Na medida em que eu fui falando Que os presentes Começaram a reagir Que eu começou a ver Que eles Não iam dar nem chance De ele introduzir O Mateus 24 Ele pegou e levantou-se O pastor Aquele que é tão simpático O genitor daquela menina Pegou e levantou-se Pegou meu manto E entregou-me Você lembra o mundo Você lembra o mundo De parte Tá bom Que é hora de partir Eu peguei meu manto Fui até a saída Dei uma olhada Para trás Você vê Talimão A igreja Libra Abertou O meu sofá E virei as coisas Mas ele não me levou de volta Nem tampouco o outro Mas a filha dele O namorado dela E os jovens vieram lá E me levaram no carro De volta E disseram Que estavam decepcionados Ficou decepcionada Porque ela não esperava Essa atitude do genitor Aí tiraram as fotos comigo Lá no hotel ainda E terminou a minha missão Meu pai disse Que a minha missão Em Ajaccio Estava terminada É uma ilha muito bonita Que a outra hora Foi italiana E por um pouco de lá A gente percebia Que ainda tinha sim Sinais Que eram descendentes De italiana A maioria Então Aí eu peguei o navio E fui para a missa Continuar a minha missão Que ali terminou Então eu tenho essa lembrança Que daí Por conta dessa vez Nunca mais aceitei convite E não aceito convite Para falar em qualquer tempo Primeiro que se eu for falar Eu estou reconhecendo Que lá É o caso do meu pai Entendeu? Então eu não aceito E eles já Aqui no Brasil Já nem me fazem Esse convite Depois que eu tive Uns entrever Com os donos Do cabresto Numa televisão Lá em Curitiba Então eles já perceberam Que não vai dar Tenham todas A minha paz Bom, então a resposta Dessa pergunta Que esse garoto fez Que já fui perseguido Por religião Eu ainda quero concluir Agora lembrei Que tenho que concluir É que isso aí Eu não considerei Uma perseguição E sim uma expulsão Que me expulsaram Do mesmo tempo Agora Perseguição É quando existem Os latidos Que eu estou Numa praça pública Eu falei Nas praças públicas Do Brasil inteiro E aí Havia a perseguição Aqui em Brasília Em 1981 Eu me reuni Com 5 mil pessoas Aí na praça Da Torre da TV E Tinha um caminhão Lá Eu peguei E subi no caminhão Para falar Apoio E daí Quando estava já No ápice De um sermão Parece que era O dono do caminhão Que veio por trás E jogou Assim E lá em cima Na cabine E mais o povo Me acolheu Fui a parada Pelo povo E daí Eu disse Agora a minha missão Que terminou Daí tem uns policiais Que surgiram E disseram Não, agora Nós queremos te ouvir Se nós garantimos Tua segurança Queremos te ouvir Daí que eu proferi A parada do rei Que está no livro Despertador até hoje E se alguém solicitar Os discípulos Podem mandar Pela internet Uma parada Muito interessante Que foi proferida Ali Nessa ocasião Então É uma perseguição Que depende De que ótica Que se olha Quando existe O boicote Quando eu fui Falar na TV Record Que já De cara Quando cheguei lá No tempo Que o Ratinho Me convidou Em 97 97 97 por aí Daí eu falei 36 minutos Mas quando cheguei lá Tinha uns 40 Desses donos De cabrestos Eles ficavam Tão nervosos Tão nervosos Que o clima Era insustentável Mas como o Ratinho Havia me convidado E como ele Até então Provou pra mim Sim Que ele era Do bem Que ele Ia deixar Me falar Sim E até no ar Dá pra ver Tá gravado Isso aí Quem quiser Pra ver Tá lá no YouTube No ar Ele garantiu Sim O meu direito De falar Mas a pressão Era muito Grava Então E perseguição Aquilo que Onde eu apareço Em público Onde quero que eu esteja É óbvio Que sai fogo Nos olhos Dos donos Dos cabrestos Isso é óbvio Né Isso aí Não precisa nem E alguns já vieram Aqui Quando vem aqui Quando ousa vir aqui E se denuncia E se comporta Digamos assim Como um chancho Daí eu expiro Para quase Chancho Em espanhol Quer dizer Pouco Nuno Bom dia a todos Há uns tempos atrás Foi encontrado Um túmulo Onde Jesus Teria vivido Ou mesmo Teria casado E constituído Família Isso é verdade? Bom Em primeiro lugar Eu sei que ele Não soube Formular Mas eu nunca Vivei num túmulo Né Em primeiro lugar E menos ainda Podia casar E ter filho De num túmulo Mas eu compreendi O que ele quis Sim Porque ele fez um túmulo E Jesus Teve E eu confio Tudo para mim Bom Eu sei Brincadeira A parte Não Isso não é verdade Pronto Esse túmulo Não Inclusive até hoje Lá em Jesusalém Tem um lugar Onde vir Que é o meu túmulo Só para visitação turística Mas não é o túmulo Lá não é Esse túmulo Que eles mostram lá Como ser o meu Não foi o meu túmulo Porque eu fui sepultar Numa sepultura Anônima Depois que Que perdurava a sessão Descarga E depois a crucificação Que continuava Ventava Ele salvou todo mundo E não se salvou E tal E apontavam para a minha sepultura Meu pai inspirou Os filhos dele Servos dele Que na calada da noite Enquanto que houve uma tempestade Providencial Que os soldados foram buscar refúgio Meu corpo foi recolhido dali E colocado numa sepultura anônima E aí gera Até hoje é histórica Eu fui para o lugar De cá Não observo Não fui para a sepultura anônima Quem quiser detalhes Pegue lá na internet Está intitulado Ressurreição Onde eu explico Cada detalhe Sobre o fim Que foi dado Ao meu corpo E quanto ao casamento Etc Era até um filme Outro Uma tentação De Cristo Não Não encontrei inúpcias Isso não é verdade Tá bom Filhos têm Sim todos Todos são meus filhos Aqueles que têm olhos para ver E ouvidos para ouvir Mas casamento A coisa Tudo Dentro do esquema Não Haja visto Que na época Se tivesse acontecido isso Imagina o escândalo Que não faziam Dizendo que Fulano era minha mulher Como até hoje Querem atribuir Esta posição Para Maria Magdalena Tenham todas As minhas palavras João Canário Como fazer Quando nos apaixonamos Por alguém E não somos correspondidos É Aí a coisa é grave Vem meu filho Se você se apaixona Por alguém Primeiro que o homem O ser humano Que não domina Suas paixões Isso já vem De longa data Esclarecido Ele se torna Um títere Ser humano Que não domina Suas paixões Se torna Um títere Seja homem Ou mulher Deve sempre Buscar Um altíssimo Poder Para dominar As paixões Porque paixões São coisas passageiras Só tem uma paixão Que não faz mal Uma única Quando a gente É apaixonado Pelo Supremo Criador Pela causa divina Eu sou Há muitas décadas Eu não Tenho decepção Porque ele é o único Que não decepciona Agora se apaixonar Por um ser humano É entregar as energias Superiores Para ele Você fica patinando Feito um jegue Se é um homem Que se apaixonou Para uma mulher Ele fica patinando Feito um jegue E ela fica toda Posuda Toda montada Num jegue Acendando para os outros homens O senhor caiu a conexão Ah que droga Deu um droga Deu um droga Só um pouquinho Não tem gente Ele voltou Voltou Sabe filhinhos Aí é difícil Quando caiu a conexão Normalmente Quando tratando Um assunto Tão atual Tão complicado Como é paixão Mas de qualquer maneira Por favor Me levantem a mão Quando caiu de novo Daí Então O segredo está Em ter sempre Sempre o Altíssimo Em primeiro lugar Aí tu pode gostar Da pessoa Pode amar alguém Mas sempre tendo em conta O Altíssimo É por isso Inclusive Poucos sabem Que o senhor Inspirou Nos tempos de Abraão Que fizesse a circuncisão Para que o homem Sempre Tivesse com a companheira Feminina Lembrar-se do Altíssimo Em primeiro lugar Então não tenha Perigo De se tornar Um Títer Entende? Então tem que sempre Lembrar do senhor Nem tudo bem Você pode fazer O que quiser Na sua vida Pode buscar Os prazeres Que quiseres Sempre em conta Que quem vivifica Teu sangue E o teu corpo As células É o Altíssimo Então ainda Deves dar Do teu amor maior Casa-te Tenha filhos Amazia-te Faça o que tu quiser Mas Sempre Colocando ele Em primeiro lugar Conforme está No primeiro mandamento Daí o restante Será Eu disse a dois mil anos Buscai o reino de Deus E sua justiça E todas as outras coisas Serão acrescentadas E sempre lembrando Que não vais encontrar Jamais Não adianta buscar O Altíssimo Deus O Supremo Teador Numa igreja Que vai encontrar Unicamente Dentro de ti Por isso que eu disse Ora o teu Pai Celeste Em oculto Em oculto E vê o que se passa No quarto Com a porta fechada E te abençoa Mateus Capítulo 6 Versículo 6 Então não adianta Você pode E onde for Procurar No pico de uma montanha Procurar Deus Não Tu nunca vai encontrar Se não Dentro de ti Porque o dia Que ele não estiver Mais dentro de ti Tu és um cadáver O dia que o Senhor Não verificar mais Tuas células E teu sangue Teu corpo Será um cadáver Ele esfenecerá E voltará a ser pó Como está previsto Em Gênesis Tu és pó No pó Tu foste tomado E o pó Resonará E ninguém Vai para o céu De carne e osso Exceto os astronautas Mas eles voltam Como agora mesmo O Chimeta Foi e ficou Os três de Deus E voltou Agora E para o senhor Ricardo Nossa É uma esquizofrenia Aliás Nesses tempos Lá de Cambriú Uma intelectual Uma professora Universitária Formada Na Universidade Federal Do Rio de Janeiro Vê-se uma glória Dizendo que ela Agora está no meu território Que na ciência Então ela quis falar Como cientista E disse para mim Mandou perguntar para mim Quis saber Como é que eu digo Escolem esta abobrinha Abobrinha Sem verificar a origem Sem entender Porque são metáforas A Bíblia É um livro de letras mortas Repleto de metáforas Fábulas Lendas E só com a anuência Do Altíssimo Alguém pode assimilar O significado Que está nas Sagradas Escrituras E essa mulher Também Mandeira Mandou um monte de perguntas Mandeira Aliás Faz questão Que vocês coloquem No ar Esta entrevista dela Coloca no seu liderado Viu Bota lá Coloca lá Para quem quer ver As perguntas que ela fez E quando ela se vê Gloriou Que ela era Que ela era formada Não sei o que lá E eu Eu ponho esta pergunta No ar Eu quero saber Quem é Que formado Em ciências Que estuda Seja engenharia Ciência jurídica Médica E continua Acreditando Que eu fui de caminhoso Para o céu Tem alguma coisa Errada Na pessoa Que já estudou Foi estudar ciência E eu falo Nas universidades Converso com intelectuais E até agora Não encontrei Um intelectual De verdade Que continua Acreditando Nesta Fantasia Depois que falou comigo Então eu quero perguntar Como é que Como é que fica Quantos anos Perderam Na universidade Estudando ciência Física E etc Onde se aprende Que a temperatura Lá em cima Confina 273 graus Céus negativos Que não tem Ai para respirar E quero saber Como é Que conseguem Continuar Acreditando Que eu fui De carne Aí perguntam Para o sacerdote Para o pastor É o dogma É o dogma Da nossa fé Quer dizer Então é o cadeado Do raciocínio Então você não vai Então Eu quero saber Por que ficar Cinco anos É cinco anos É cinco anos Que você estuda Medicina Por exemplo Pode ser Quase cinco anos Por que ficar Cinco anos E depois continuar Acreditando Nessas abobrinhas O que adianta Aprender o que lá Entende Ou aprende Ou não aprende Então se alguém Vai na faculdade Estudar Vai para a universidade Eu concordo Plenamente Acho que devem estudar Mas se aceita Continuar com alguma abobrinha Agora eu vou falar Umas coisas Que os jovens de hoje Nem sabem Mas prestem atenção Meus filhos Pergunte as vossas avós Que elas lhes contaram Que há décadas atrás As crianças Perguntavam para a mamãe Como eu nasci A mamãe dizia A cegonha Trouxe-te no bico E o irmãozinho Aparecia Nascer De onde vem Meu irmão A cegonha Trouxe-te no bico Tá E a criancinha Acreditava Prestem bem atenção Pergunte as vossas avós E depois Quando vinha o chocolate Escondia o chocolate Na época de Páscoa Num lugar O coelho que trouxe Às vezes até deixava Um porrete lá dentro Que o coelho Dá o bravo Porque a criancinha Tinha que Não fazia os deveres Não obedecia a mamãe Tudo bem Aí depois No final do ano Papai Noel Também Velho barbudinho Trazia isso Trazia aquilo Para assustar a criancinha Para a criança Obedecer nada contra Essa pedagogia Pedagogiazinha Barata Mas quando passaram os anos Vaga Fantasia Ficou lá Ficou lá Choco lá Pronto Aí tá E daí ficou Mas essas fantasias Foram embora Filhos Foram Só que ficou Por que que ficou A fantasia De eu ir Para o céu De carne e osso Por que que ficou As fantasias Dogmáticas Por que Porque essas outras A evidência Era tão clara Que não dava Como sustentar Que o adolescente Vê de onde é que Se nasce Criança E tal Agora aquelas Outras fantasias De que eu fui Para o céu De carne e osso E que O Elias Foi num carro De fogo No céu Perduraram Por que tem Uns malandros Uns espertalhões Que ficam ali Azucrinando a orelha Por motivos Dogmáticos Com cadeado De raciocínio Que impede A pessoa De raciocinar Se não Ela vê Não pode Estudei ciência Sou engenheiro Eu estudei matemática Estudei isso Não Não pode Lá não pode E além Dizem Ah mas Para Deus Tudo é possível De novo Eu posso provar Que isso não é possível Porque Deus Jamais violaria A lei Que ele criou Que ele mesmo Diz Se tu és Pó Do pote Foste humado E a pó Retornarás Logo ele não ia Violar uma lei Que ele mesmo criou Para agradar Os evangelhos Os farijegues Os donos de cabra Nunca Então ficam bem claros Meus filhos Raciocinem Ah e por último Aspecto teológico E até histórico Se eu tivesse ido Façamos de conta De carne e os por céu Façamos de conta Que eu fui Então Que a ciência é mentirosa Que lá não tem água Que lá tem água Enfim Tem como se sobreviver Lá em cima Então eu fui Pro céu de carne e osso Então Que estão me esperando Voltar de lá De carne e osso Então quando eu voltasse Voltaria Aí disse que eu vou voltar Voando assim como Sabe Com as luzinhas piscando E daí eu voltaria Lá de cima Voando com as luzinhas piscando Mais peladão Porque as minhas vestes Segundo as escrituras Foram sorteadas Entre os soldados romanos Daí eu voltaria Peladão O que aconteceria aqui Na terra Quando eu chegasse Pense bem E é preso Não sei se nos termos atuais Por atentar ao pudor Bom, meu filho Chega Chega de fantasia Chega de mentira Chega de engordos Dogmáticos Está na hora De pisar com os pés na terra Agora Deixo bem claro A todos os que me ouvem Se depois de tudo Que eu falei Continuarem acreditando Que coelho põe ovo Que criança vem no bico E que eu fui do céu Carinhoso Nada posso fazer Nada Então Desçam a ladeira Da esquizofrenia E Fiquem a voltar Agora vou pedir ao pai A bênção As perguntas que sobraram Fica para o sábado Que vem E Antes Tenho que lembrar De novo Porque sempre Pode alguém ficar Na dúvida Que As bênçãos Que eu peço ao pai Não são só Para os membros Da compradia Dos beneméritos Sim Para todos os filhos De Deus Que precisam De bênção Inclusive Que o meu filho Que estava precisando Lá em Itaú Precisando a bênção Ele está incluído Também Celsus Todos que precisam De bênção Eu peço ao pai E lembrando sempre Que na luz De meu pai Senhor de Deus Que é em mim Continuo amando Todas as criaturas Que se movem Sobre a terra Obviamente Coerente Com a lei Eterna Lei Divina Lei da igualdade Que consiste Tão somente Em distribuir-se Desigualmente A desiguais Na medida Em que se desiguala Essa é a lei Da justiça É a mais perfeita Síntese Da justiça divina Essa lei É dentro dessa lei Que eu continuo Sempre Sem exceção Amando Todas as criaturas Que se movem Sobre a terra Até aqueles Que acabaram de falar aqui Que blasfemam Que xingam Todos Porque enquanto Alguém se move Sobre a terra Ele se move Pelo sopro divino Porque é só Deus Que vivifica O corpo De quem quer que seja Então Ali está o elo Ali O meu amor Está Naquela luz Naquela energia Que vivifica Aquele corpo Então É assim Agora vou pedir O pai O pai Eterno E inefável Deus infalível Criador do universo Das culminâncias Do teu reino Do trono Do teu poder Do alto Qual teus olhos temíveis Tudo descobre Tudo bem Abençoe teus filhos Com saúde Deus e justiça Porque tua É tua glória Para todo Sempre O pai Que passe No entorno Até sábado E até sempre Uma excelente semana Para vocês E até sábado Que vem Tchau